Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Lucie Duartes, a tia da moto, como é popularmente conhecida. Ela, vereadora que se reelegeu com 986 votos e é do PDT. Vereadora, muito obrigado pela senhora ter aceitado o nosso convite para vir aqui falar um pouco mais sobre as suas ideias, sobre o que a senhora planeja para essa nova legislatura. Bom, em primeiro lugar, é um prazer, Matheus, estar conversando com vocês, conversando com o nosso público da TV Câmara. Canal 18.2. A reeleição te torna um pouco mais responsável, você tem que ter mais responsabilidade. Porque, na minha visão, o povo te deu mais uma oportunidade de estar defendendo aquilo que você, telespectador, almeja de uma cidade que você acredita ser a cidade ideal, ser a comunidade ideal para uma convivência, para uma vida, para uma vivência melhor. Vereador, qual experiência, tanto positiva quanto negativa, que a senhora julga ter tido no seu primeiro mandato, na legislatura de 2017 a 2020, que a senhora traz como experiência para tentar ou seguir mantendo a experiência positiva ou não fazer mais, fazer melhor, fazer diferente com relação a uma experiência que a senhora julga negativa? Primeiro, Matheus, assim, a experiência positiva é a maneira com que nós colocamos o nosso mandato na rua, que é um mandato direto junto à comunidade. Nós criamos o gabinete móvel, o Fala Comunidade, desde o primeiro dia em que entramos nessa casa. Então, esse contato mais próximo, porque o contato que eu tinha era aquele contato mais da área educacional. Era contato com professores, contato com alunos e contato com pais e alunos. Agora, através do mandato, a gente tem o contato daquelas reais necessidades que a nossa população precisa, quer e almeja. É uma experiência enriquecedora, porque tu acaba vendo que, por mais que diga que o povo é alienado, o povo não é alienado, não. O povo sabe o que quer. Muitas vezes não sabe como atingir o que quer. E nós, vereadores, precisamos ser o instrumento desta população para buscar a melhoria para a nossa cidade. Essa é a experiência mais positiva, essa convivência com as pessoas. E a experiência negativa é que, muitas vezes, por tu ser uma figura pública, as pessoas e até os colegas parlamentares confundem a tua vida pessoal, a tua vida particular com a tua vida pública. E acabam querendo interferir na tua vida particular. Isso, para mim, é tremendamente negativo. Porque o que eu sou ou o que eu deixo de ser, não vai mudar o que eu faço ou o que eu tenho que fazer em prol de uma comunidade. Então, as pessoas misturam muito isso. E, infelizmente, para atingir seus objetivos, muitas vezes as pessoas invadem a tua privacidade e denigrem a tua imagem perante a população para chegar aos seus objetivos. Então, a gente teve várias experiências em todos os sentidos. Mas, eu te digo assim e digo para nós, teus espectadores, nada vai fazer mudar o meu perfil de estar sempre no meio da comunidade. Vou continuar o meu trabalho rigorosamente ouvindo aquilo que a população tem e almeja e quer para uma cidade melhor. Vereadora, a senhora, durante a última legislatura, foi a sua primeira legislatura de 2017 a 2020, se eu não estou enganado, a senhora presidiu e, quando não foi presidente, eu acho que participou como membro durante os quatro anos da Comissão de Educação, Esporte e Lazer. A senhora me corrija se eu estiver errado. Para esse ano de 2021, essa nova legislatura, a senhora também integra essa comissão, juntamente a senhora vai presidir a comissão e vai ter como membros os vereadores Danclar, Jesus Rossato, vereador Rudinei Rodrigues, Antônio de Oliveira, Givago Ribeiro, Manuel Badkin e Getúlio Vargas. Então, essa vai ser a composição dessa nova comissão de Educação, Cultura e Lazer, que vai iniciar suas atividades logo após o recesso. O recesso termina no dia 19 de fevereiro, o recesso parlamentar. O debate em todos os segmentos, e não podia ser diferente também na educação, o debate na ordem do dia que nós temos agora a nível mundial, é a questão da vacinação, do retorno às aulas. Eu queria saber qual a sua posição com relação ao retorno às aulas, tanto nas redes públicas municipais e estaduais, e também na iniciativa privada, a senhora como educadora, como professora. A senhora é a favor que mesmo se nós não tivesse público, alunos, professores e servidores da área da educação não tiverem sido imunizados ainda, a senhora acha que é seguro retornar às aulas de forma presencial? Primeiro, eu não poderia fugir, Matheus, telespectadores, da comissão de educação. Esta é a minha bandeira, o meu partido é o partido da educação, e pretendo durante esses quatro anos que vamos, temos pela frente, continuar na comissão de educação. Agora vamos falar na pandemia. Eu defendo que retorno de aula presencial só com toda segurança. Eu defendo que para nós retornarmos às aulas presenciais 100% só após a vacina. porque me coloco não só como educadora, mas me coloco como mãe. Uma pessoa vai para uma sala de aula trabalhar, está ali podendo levar o vírus e podendo receber o vírus. Como tu vai chegar para uma criança de 7, 6 anos e dizer para ela ficar o tempo inteiro com isso aqui? Se nós adultos já temos uma grande dificuldade de manter o uso constante, Como é que eu vou chegar para uma criança de educação infantil e dizer, tu não abraça o teu coleguinha? Tu não aperta a mão do teu coleguinha? É impossível isso, Matheus. Nós temos que estar também cuidando dessas crianças. Ah, a criança é imune. Não, a criança não é imune. Ela é mais resistente. Mas, dali, ela pode estar levando para seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Quantos são criados pelos avós? Eu não consigo entender como é que ainda pode pensar em voltar às aulas presenciais sem ter uma segurança. Para as famílias, para os educadores. Ah, mas vamos botar distanciamento. A gente sabe, Matheus, que isso, para adolescente, para criança, é muito difícil. A gente está vendo aí. O adulto não está fazendo isso. Então... Foi divulgado uma data, 8 de março, né? Isso. Eu acredito assim, ó. Se for voltar presencial, tem que ter no máximo, no máximo, 10 crianças numa sala dela. No máximo. Com distanciamento. Para te poder manter. E não a aula de 4 horas, como é o normal. Porque tu manter 4 horas, uma criança, um adolescente, sentado, 2 metros, 1 metro e meio longe um do outro, eu duvido. Eu, como educadora, duvido. E tu vai manter 4 horas ininterruptos? E no intervalo, como é que tu vai controlar esses alunos. Então, eu acredito que, no máximo, 10, com horário reduzido, com atividade paralela à distância, que eles, se for obrigatório, necessário, que eles venham para a escola, para trazer atividade, pegar atividade, tirar suas dúvidas e voltar. Porque vamos ser racionais. Eu sou contra a volta às aulas presenciais, sem uma segurança total para os educadores, para as famílias e para os estudantes. Vereadora, a senhora também integra a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, né? O presidente dessa comissão é o vereador Divago Ribeiro. Tem ainda como integrantes a vereadora Marina Calegaro, Adhemar Pozzobon, Rudinei Rodrigues, Adelar Vargas, Roberta Leitão e a senhora. Qual a perspectiva para essa Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão que, historicamente, pelo menos nos últimos anos, vem trabalhando questões de combate ao racismo, questão de combate ao feminicídio, ao preconceito a outras minorias, né? Como é que a senhora pretende atuar nessa comissão e qual é a expectativa que a senhora tem para a atuação dessa comissão durante 2021? Bom, Matheus, o que me agradou dessa comissão? É uma comissão muito... de todos os segmentos. Nós temos o lado totalmente esquerdo, vamos dizer assim, que vem através da vereadora Marina Calegaro. Nós temos o lado totalmente direita, que vem através da vereadora Roberta Leitão. Então, ela está muito plural e isto é muito bom. Porque, através dessa pluralidade, é que nós vamos conseguir debater, realmente, uma verdadeira inclusão social. Enquanto que... e tem nós, que somos de centro-esquerda, mas também tem aquele que é centro-direita. Temos o colega Divago, que é um guri, um menino novo, que está nessa comissão e que traz uma visão do quanto a juventude tem a contribuir para acabar com essa onda de ódio, de preconceito. E vamos pegar bem aquele projeto polêmico, que antes de eu reapresentá-lo, que eu vou reapresentá-lo. Isso eu queria perguntar para a senhora, né? Projeto de combater a invasão escolar na comunidade LGBTQIA+. Então, vou aproveitar para lhe fazer essa pergunta. A senhora... esse projeto foi rejeitado ano passado, foi aprovado. Depois, o veto do prefeito foi aprovado aqui no parlamento e ele acabou sendo rejeitado. A senhora, então, pretende reapresentá-lo? Com certeza. Com certeza. Mas antes de reapresentar, Matheus, telespectadores, eu vou trazer o projeto exatamente para a Comissão de Direitos Humanos. Porque isso é um tema de direitos humanos. Para você ter uma noção, sim. O projeto foi aprovado com muita polêmica nessa casa, foi vetado pelo prefeito e o veto foi mantido também com polêmica nessa casa. Mas hoje, o projeto já se tornou tema de doutorado na nossa UFSM. Ontem, não, hoje é sexta, na quarta-feira, nós tivemos um trabalho com uma doutoranda, uma psicóloga, que vai defender o projeto. Agora, entrou em contato conosco também, outros tipos de segmentos. A própria doutora, a delegada Débora, que estava presente, também já entrou em contato para a gente trabalhar este mês, que é o mês da diversidade, é o mês da valorização. Então, nessa comissão, eu vou poder debater. E aí, não vou admitir que no debate entre conceitos religiosos, não. Porque o projeto não discute gênero. O projeto discute e tenta combater a evasão escolar. E eu vou insistir nisso, porque assim, na Assembleia Legislativa, nós tivemos a deputada Luciana Genro, se eu não me engano, foi a primeira deputada estadual a colocar, como sua assessora parlamentar, uma trans, a nível de Estado. E a nível de Câmara Municipal de Vereadores, eu sou a primeira vereadora no Estado do Rio Grande do Sul a ter uma assessora transexual. Então, mas por que eu tenho essa assessora? Não é por ela ser trans, não, de jeito nenhum. É pela competência dela, pela capacidade dela. E como ela adquiriu essa competência e essa capacidade. É aí que eu me refiro. Ela conseguiu concluir os estudos. Ela teve uma família que deu apoio. Ela teve uma escola que ela enfrentou N preconceitos. Mas dentro da escola, das escolas, ela teve professores preparados para ajudá-la. Como teve aqueles que não estavam preparados. E esse é o único foco desse nosso trabalho, desse nosso projeto. É exatamente isso. É combater esta invasão escolar que, infelizmente, infelizmente, foi desvirtuado e criou-se várias fake news em torno disto. E aqui eu vou te fazer um desafio agora. Tu, como um atuante na nossa TV Câmara, tem uma influência nas pautas. Vamos fazer um debate na TV Câmara com quem é contra e quem é a favor ao projeto. Como tu fizeste com a Escola Sem Partido. Vamos trazer para a pauta este debate. Porque hoje na sociedade se diz que o projeto era para debater gênero, era para debater ensinar a homossexualidade. E não é. Não é. Eu quero que me provem que o projeto é para isso. E eu faço esse desafio para ti. E essa Comissão de Direitos Humanos, para mim, caiu como uma luva, exatamente pelos temas que eu defendo. A senhora pretende fazer alguma alteração nesse projeto ou pretende reapresentá-lo da mesma forma que ele está, que ele foi debatido ano passado? Vamos dizer assim, Matheus, eu tive dois erros nesse projeto. Dois grandes erros. O primeiro erro, pelo preconceito que a nossa sociedade vive, foi usar o termo diversidade. Comunidade. E ele deixa o termo diversidade a diversos. Vamos traduzir para o português. É uma terminologia muito ampla. Exatamente, muito ampla, falaste bem. Mas também da base para desvirtuar, certo? Esse foi um erro. O outro foi o momento que eu apresentei, no ano eleitoral, que foi desviado exatamente por questão eleitoreira. Claro que é. Por isso eu te digo, eu caí como uma luva nessa Comissão de Direitos Humanos, porque é ali que eu quero discutir, fazer as alterações que foram necessárias, acrescentaram o que for necessário, mas não tiveram a essência. Que a essência é combater a evasão escolar desta comunidade. Então, vai ter mudanças, vai entrar outras questões no projeto, vai. Nós vamos debater dentro da, vamos dizer assim, dentro da Comissão de Direitos Humanos. Porque nós temos ali, vou te pegar os dois polos. Nós temos a vereadora Marina, que vai contribuir muito, exatamente na linha que eu penso. Nós temos a vereadora Roberta Leitão, que vai poder passar para nós, como é a visão do outro lado. E através do que ela passar, em conjunto, fazer as modificações necessárias, desde que não mude o foco do projeto. Combater a evasão escolar das comunidades LGBT. E aí tem aquela outra sigla ali que é muito comprida. E aí é mais. Vereadora, uma outra questão que está na ordem do dia, e tem relação direta com o Parlamento Municipal de Santa Maria, é a questão de que vários parlamentares, não sei se a senhora está nesse grupo, se não me engano, 17 parlamentares, abdicaram de alguma cota aqui do Parlamento, ou de gasolina, ou de encaminhamento de postais, de materiais, selo postal, entre outros. Eu queria saber qual a sua opinião, reforçando que essas cotas são um direito legal de cada vereador. Os tribunais aí, todo ano, estão vendo as contas dos parlamentos, dos poderes. Então, essas cotas são legais. É um direito que os vereadores e os parlamentares têm e adquiriram ao longo dos anos. Mas eu queria saber qual a sua opinião de alguns vereadores estarem abdicando dessas cotas. A senhora concorda? Esse dinheiro a senhora acha que deve ser destinado para onde? Enfim. Bom, primeiro, eu estou entre os 17 que abriram mão também. Não abri de tudo, de um todo, mas também abri mão daquilo que eu considero não ser. De que a senhora abriu mão? Eu abri mão da cota do selo, que eu já não usava, Matheus. Eu já não uso o selo há muito tempo. Até porque eu acredito que com a tecnologia, eu não acho justo você mandar um cartão de aniversário, de Natal, para um leitor seu com dinheiro público. Eu não acho justo. Tem o WhatsApp, tem as redes sociais, ou então você paga. Eu mandei cartões de Natal, de Ano Novo, e mando de aniversário, não pelos correios. Além de mandar. Porque tem aquelas pessoas que gostam do físico, né? Principalmente aquelas pessoas de idade. Mas eu arco com bônus disso. Eu contrato com o meu dinheiro, particular meu, uma empresa para fazer essas entregas. Não uso selo, não uso cota. Material de consumo. Eu abri mão de 50%. Eu uso material de consumo dentro da casa de dois em dois meses, 50%. Então, eu seria, se tu fosse fazer uma média, 25%. Porque eu não acho necessário você fazer um protocolo em duas vias. Fica arquivado no teu computador. Tu faz em uma via física, porque precisa. Porque tu coloca no IGAM. Mas aí tu tem que assinar para poder encaminhar. Então, uma via. Senão fica aquele monte de papel lá dentro do teu gabinete, que depois vai para ser incinerado. Vai para ser, para reciclagem. Então, para que isso? Só contra totalmente. Abre mão. Abre mão da cota telefônica. Porque você tem o WhatsApp. O WhatsApp você não paga. Então, por que você não pode? Eu não posso falar com o Matheus pelo WhatsApp. E o WhatsApp é meu, é do meu número. Eu fiz a portabilidade do número. É funcional para o pessoal meu. Porque não tem necessidade, Matheus. E as pessoas que te procuram. E se tu quer conversar com o secretário, tu pode mandar um WhatsApp. Tu pode ligar pelo WhatsApp. Tu não precisa daquele valor ali. Então, abrir mão disso também. Não abrir mão da gasolina por quê? Porque, como eu falei aqui no início da nossa conversa, eu, desde 2017, tenho o Fala Comunidade, que é o gabinete imóvel. Realmente, é de domingo, domingo, na rua. E aí, eu não acho justo. Meu carro particular, minha moto particular, não estão credenciados para usar a gasolina da Câmara. A gasolina da Câmara é usada exclusivamente no veículo de trabalho que só é usado para trabalho do Parlamento, do meu mandato. Então, esse eu não abri mão. Até porque, eu acho que nós temos que servir de modelo e de exemplo. Mas nós não podemos, infelizmente, determinar, por exemplo, que a Prefeitura Municipal siga isso. Nós não podemos determinar que a Assembleia é legislativa, que o poder judiciário, não. E nisso que se usa, não é ilegal. O vereador tem o direito, sim, de usar. A cota telefônica, o combustível, é uma opção do vereador. E respeito àquele vereador que usa. Porque cada um, cada vereador, sabe da responsabilidade do seu mandato. Cada vereador tem a responsabilidade no que está usando. Agora, uma das coisas que eu prego e defendo, e vou me somar com os demais vereadores, eu quero saber, eu quero ter o direito de direcionar para onde vai ser aplicado esse direito. Porque se, essa história de dizer que a gente devolve dinheiro para a Prefeitura, é porque o povo não entende. A gente não devolve. O dinheiro é da Prefeitura, é um X percentual que é para as despesas da Câmara, certo? A gente não usa, permanece na Prefeitura. E a Prefeitura usa como quer. E é aí que eu me refiro. Bom, eu não vou usar os 200 litros de gasolina, dá em torno de mil e poucos reais. Ao mês. Ao mês. Onde a Prefeitura vai aplicar esse mil relativo? Onde vai ser aplicada essa verba? É isso que eu quero. Transparência no que será usado esse dinheiro. E aí vem a sugestão. Por que, Matheus, não reverter para as emendas impositivas? Bom, eu não estou ocupando. Eu não vou usar. E ainda fica mais um desafio. Eu tenho direito a 200 litros. Eu usei 100. Os outros 100 não foram usados. Ele não fica para o mês seguinte. Não usei, não usei. Então, esses 100 litros que eu não usei, deu em torno de 500 reais. aonde é que vai ser investido esses 500 reais. Eu quero saber aonde vai ser investido. Vereadora, a senhora participou da eleição da mesa que ocorreu no dia 1º de janeiro, a primeira sessão onde o vereador Coronel Vargas foi eleito o novo presidente do Parlamento Municipal. Inclusive, a senhora participava da chapa original, com algum cargo depois, claro, quando tem eleição, tem uma composição de forma democrática para os dois lados estarem na mesa diretora. Quatro representantes do lado vencedor e três representantes da chapa derrotada. Perfeito. Eu queria saber, a senhora, como mulher, como defensora, traz umas pautas no Parlamento em defesa das minorias, como a senhora avalia, por exemplo, essa mesa diretora não ter nenhuma mulher representando o público feminino na mesa diretora? É, eu acho que aí houve uma falha, Matheus, porque eu fui dois anos consecutivos vice-presidente dessa casa. E no meu segundo ano, eu fui secretária geral da casa porque fazia parte da chapa perdedora como cargo de secretária e agora fazia parte da chapa vencedora como secretária, só que, como você falou, na composição, o secretário é o secretário da chapa perdedora, né? Eu acho que houve uma falha. Ficou uma mesa totalmente masculina. Nós somos quatro mulheres. não têm a representatividade da mulher. Talvez a falha tenha sido na nossa elaboração como também na elaboração da chapa perdedora. Até porque, Matheus, eu acho que deveria ser feito não da maneira que é feita, mas aí é regimento interno. Deveria ter, como nós temos hoje para a eleição, aquele 30% de cota feminina, numa mesa diretora também deveria ter. Deveria ter o percentual para compor, não precisa sentar aqui em cima, não é nisso que eu me refiro. Eu me refiro nos sete membros da mesa diretora que vão administrar a casa. Teria que ter, sim, um percentual para a cota feminina. A senhora pretende futuramente elaborar um projeto de resolução legislativa nesse sentido? Com certeza. conversar com as outras três colegas minhas vereadoras e juntas elaborarmos uma mudança no regimento para colocar essa cota. Tem que ver, analisar a legalidade disso, não é, Matheus? Porque a gente tem que estudar. Tudo é uma questão de não podemos também ir contra a legislação, mas pretendo sim. Como algumas outras mudanças do regimento interno também eu pretendo apresentar, até para evitar alguns constrangimentos maiores. Mas, foi uma construção e eu defendo que os poderes têm que ser distintos, harmônicos, mas distintos. vereadora, eu queria saber assim, nesse novo ciclo, nessa nova legislatura que se inicia, que a senhora está iniciando em uma segunda legislatura, que temáticas a senhora pretende trabalhar nessa nova legislatura de 2021 a 2024? Pretende seguir trabalhando as temáticas que a senhora já trabalhou no seu primeiro mandato? Pretende incluir novas temáticas? vamos assim, educação em primeiro lugar. Esta é a bandeira, não posso ficar aqui 300 anos, vamos dizer assim, mas a minha principal bandeira vai ser a educação. Educação, inclusão e empreendedorismo, porque acredito que a burocracia está afastando o nosso jovem empreendedor de Santa Maria. Nós temos um universo de oito faculdades na cidade. Nós não temos campo de atuação para esses formandos. Eles saem da faculdade, da universidade, da academia e necessitam ir para fora da nossa cidade, porque aqui não tem onde investir. Então, uma cidade para crescer precisa ter geração de emprego e renda. E esse será um tema que vamos debater muito e vamos trabalhar muito o empreendedorismo e a desburocratização do sistema público municipal. vereadora, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria ainda lhe fazer uma questão. Nós conversávamos antes, nos bastidores, antes de iniciar o programa e a senhora falava, já enfrentou algumas doenças, agora teve um acidente, digamos assim, doméstico não, porque foi na rua, mas a moto, que a senhora costuma dirigir, andar de moto, acabou caindo no seu pé, mas a senhora está se recuperando. Então, eu queria lhe fazer uma pergunta de cunho pessoal e também de cunho parlamentar. A senhora que já venceu tantas questões de saúde, como a senhora pretende encarar esse novo ciclo, a senhora se reeleger, um novo ciclo como vereadora, um novo ciclo que ainda a gente permanece numa pandemia. Qual a expectativa da cidadã Lucie Duartes, que vem vencendo várias questões de saúde, e a vereadora, que tem um mandato onde nós estamos inseridos numa pandemia e esperamos quanto mais breve possível vacinar a população e vencer essa pandemia. Qual é a sua expectativa? Bom, primeiro assim, o Matheus, telespectadores, eu sou muito espiritualizado. Eu acredito que se eu venci tantas questões de saúde, foram um acidente de carro antes, que fiquei um ano e três meses numa cadeira de roda, foi três tiros, foi o câncer, foi agora o meu problema de cirrose medicamentosa no fígado, sim, cirrose no fígado, né, mas medicamentosa, agora a moto ficar em cima do pé e eu passo por tudo isso e parece que isso me traz mais força para continuar pela parte espiritual que me mantém. Eu sou extremamente espiritualizado e acredito que se eu passo por tudo isso é porque Deus me deu uma missão e se sou o vereador, estou o vereador, porque Deus também me deu essa missão de fazer o bem sem olhar a quem. acredito que essa pandemia venha para a gente refletir um pouco. Para que a gente está nesse mundo? Por que a gente está nesse mundo? Eu fui ter uma visão mais ampla do significado da solidariedade, não com a pandemia, com o câncer, que ainda é uma doença considerada uma praga da humanidade. Agora vem a pandemia para ser mais forte que o câncer. Mas tu dá valor à vida quando tu estás perdendo a vida. E aí tu passa a ver que tem tantas coisas que tu acreditas ser importante e fundamental para a tua sobrevivência que nada mais é do que ego teu. que o importante é tu estar bem contigo mesmo e ser alguém importante para o teu irmão. Ser solidário com aquilo que o teu irmão está passando. Te coloca no lugar do outro. Eu coloquei agora nas minhas redes sociais uma frase estou sendo um assinando um decreto de ser eu mesma porque o outro já é o que é. Então eu tenho que ser eu eu tenho que entender a mim para poder entender o outro. Então o que fica para mim de tudo isso todos esses percalços que eu passei na saúde e agora com a pandemia o que importa o que mais importa é a vida e é tu ver também o outro bem. Vereadora estamos com o tempo estourado mas um minutinho para a senhora de repente se tiver interesse divulgar aí os contatos do seu gabinete o número as redes sociais o número do seu gabinete para a população que deseja lhe procurar seguindo claro os protocolos Perfeito Gabinete Câmara Municipal de Vereadores Vale Machado é 15 14 e 15 gabinete 12 segundo andar telefone do gabinete 32 20 7213 telefone móvel do gabinete 991 415 921 redes sociais vou divulgar o meu pessoal o meu WhatsApp pessoal 991 0203 29 esse é meu pessoal mas que está à disposição da nossa comunidade minha assessoria está no ar 24 horas do dia redes sociais facebook instagram é assim que você diz né instagram instagram é página é professora como no instagram mesma coisa e-mail lbzd arroba hotmail .com estamos à disposição da nossa comunidade e o fala comunidade a qualquer hora 991 415 921 921 liga que estaremos lá com aquela caminatinha branca escrito fala comunidade para atender as nossas comunidades vereadora mais uma vez muito obrigado né para a senhora falar um pouco aí do que a senhora pensa para essa nova legislatura também dar alguns depoimentos de cunho pessoal né muito obrigado para a senhora ter colocado se colocado à disposição mais uma vez aí da tv câmara e da comunidade eu que agradeço primeiro a deus por estar aqui agradeço a vocês por abrirem esses espaços para nós parlamentares agora que a nossa tv câmara é canal aberto está para toda a comunidade e dizer que com certeza é a nossa missão é fazer o bem sem olhar a quem e eu não quero ser melhor que ninguém não quero ser melhor que o outro eu quero ser melhor para o outro e não sou nem situação nem oposição eu quero solução o que vier de bom do governo terá meu apoio o que vier de bom da oposição terá meu apoio e o que vier de qualquer um dos dois lados que não venham de encontro as necessidades da nossa comunidade pode ter certeza que aqui vocês terão uma ferrenha defensora dos direitos que o povo de santa maria tem muito obrigado mais uma vez muito obrigado vereadora sucesso nesse novo mandato também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e toda a equipe da tv câmara de santa maria pelo trabalho construído de forma coletiva muito obrigado e até o próximo retrato público e aí Legenda Adriana Zanotto